Senhoras e senhores, pessoas do meu Brasil varonil, vejam se não voltamos aqui com vocês pra mais uma sessão de Jogos da Galera, vambora! É o seguinte, pessoal, tem um monte de jogo estúpido no mundo, mas eu encontrei o jogo agora que leva coroa, cara! Oh my balls! Tente imaginar sobre o que que esse jogo é. Ó, eu não me responsabilizo. Ó, a proposta do jogo é você chutar a bunda do cara que tá fazendo malabares e você usar o peido dele pra poder acertar as coisas com o saco dele, igual acertei dois pombos agora. E aí quanto mais coisas você bate no saco dele, mais pontos você ganha. É, todo jogo eu paguei noventa e nove centavos por isso. Eu vou chutar ele pra longe aqui pra tentar bater em outra coisa agora. Existem vários ângulos de chute na bunda que você pode dar pra ele. Eu consegui acertar um pomo voando lá em cima e acertei a carrocinha de cachorro quente com o meu saco. O seu não, do rapazinho. Vem cá, o pom dele é inesgotável ou tem tipo uma estalina? Não, tem uma barra de gás ali em cima, Nilce, não tá vendo? Ah tá. Só que eu não consigo chegar muito longe, eu queria chegar do outro lado. Tenta dar pra uns menores. Vamos ver. Segura. Segura, tudo bem Nilce. Eu vou dar uma inclinada nele. Até parece que ele vai usar o giroscópio. Usa! Ele usa! Esse inclinar funciona! Tem mais cenário! Descobri eu pensando pouco no jogo aqui que ele não vai usar o giroscópio do iPad, mas ele usa véi. Esse jogo é bem avançado cara. Peguei, 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 peguei o peido extra. Peguei o peido extra. Vamo lá pra cima! Pro peido extra! Vai ter um unicórnio ali no canto! Um peido e um unicórnio! Ai ai ai! Outro peidinho, outro peidinho! Pegou outro, pegou outro! Caiu! Agora a gente tem um objetivo de vida, Brasil. Que é o que? O unicórnio. Que é o unicórnio. Nilce, agora vamos de volta. Nós e o ami... Ah amigo unicórnio, desculpa. Eu errei. Eu acho que não tem como você alcançar o... Nilce, mulher de pouca fé. Não tem como você alcançar o unicórnio. Mulher de pouca fé. Mul... Mas tem como você alcançar o zeppelin! Vai, vai! Droga, eu quero unicórnio! Eu já peguei tudo, menos unicórnio. Inclina só o iPad, Nilce. Você precisa inclinar o quarto inteiro. Nilce, mulher não me repreenda. Eu peguei o ga... Peguei o unicórnio! Peguei o unicórnio! O arco-íris! Pronto, a minha missão está cumprida nesse mundo. Muito obrigado. Então galera, esse daqui é Dino Run Escape Extinction. Escape da extinção. Você já deve saber do que se trata, vambora. O nome do nosso dinossauro é... Desnecessauro. Não cabe! Não dá, droga! Ele não serve nem pra isso. O nome dele vai ser... Rodrigo. Rodrigo? Dinossauro Rodrigo? Rodrigo é um bom nome pro dinossauro. Ô Rodrigo, não coma essa pessoa. Ótimo! Você começa a correr. Você tem que escapar da extinção. O mundo tá acabando em volta de você. E a gente tá tentando sobreviver. Corra, dinossauro! Ó, cometas! Corra, pequeno dinossaurinho! Corra, pequeno dinossauro! Sai da minha frente, seu dinossauro! Caramba, eu fui pego! Pegaram ele! Isso daqui... Eu tenho que apertar pra baixo pra pegar isso daqui. Não, você vai morrer, Leon! Peraí! Vai morrer, vai morrer, Leon! Eu tentei pegar o negócio ali! Eu tentei pegar o negócio! Vai, corre! No fim do mundo! Não banca o curioso, não! Sai estegossauro! Sai estegossauro! No fim do mundo o cara vai ver... Ah, o que é isso? O que é isso? Foge dinossaurinho! Vai, Rodrigo! O alavanche traz você! Alavanche! Alavanche! Qual que é o certo? Avalanche! É isso aí! Ó, tem ovinhos pra gente comer aqui! Não, não, não! Vai, espera! Vai pro outro lado, Rodrigo! Deixa de ser burro, Rodrigo! Foge, Rodrigo! Sai da frente, estegossauro! Ó, mais um ovinho! Não, não, não vai pegar! Ele é viciado, ele não consegue evitar! Vai, Rodrigo! Vai morrer, Rodrigo! Ai, caramba, Rodrigo! O Rodrigo tem TDAH! Rodrigo, Rodrigo! Tudo que é diferente ele para pra ver! Você vai morrer, Rodrigo! Não faz isso com você, não, Rodrigo! Já morreu, já era Rodrigo, tchau! Rodrigo, não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 Rodrigo! Não, Rodrigo! Não, Rodrigo! Não! Caramba! Eu não vou nem me apegar porque o fim dele vai ser breve! Mulher de porca-fé aí, ó, tá? Conseguiu ou não? Salvei o Rodrigo! Vamos lá, Rodrigo! Corre, Rodrigo! Vai! Ter um amigo! Na vida é tão bom ter amigo! Igual o Rodrigo! Vambora, Rodrigo! Tem um ovo aqui? Vamos pegar os ovos! É importante pegar os ovos! Eu já aprendi isso, tá? É importante não morrer também! Uh! É o importante... O Triceratops é novo! Aquilo é o Triceratops? É, exato! Eu sei que você não existe, tá, Triceratops? Sai pra lá! Não existe? É, os Triceratops nunca existiram! Não é dele que veio o rinoceronte? Ai, ai! Eu não fiz nenhuma gracinha dessa vez, eu não tô morrendo, tá? Muito bem, Leon! Opa! Isso é um ovo! Ai, faz a gracinha! Ai, a gente tem que parar pra pegar a coisa que brilha, Nilce! Você não sabe de nada, Nilce! O Rodrigo tem TDAH! É! O Rodrigo se distrai nas vitrines! Ele tá assim, eu tenho que sobreviver! Eu tenho que sobreviver! Olha o esquilo! Olha! Minha vida depende dessa corrida! Minha vida depende de correr e pular os Triceratops que não existem! E os mastodontes! Olha! Ela veio uma bomba! Ela vai jogar em cima de você, Rodrigo! Cuidado! Rodrigo, correu! Acarrei! Tchau, Rodrigo! Você ficou preso no rabo do venal! Não é um bom lugar pra estar no fim do mundo, tá? Debaixo da cauda de outro dinossauro! Não dá nem pra entrar por trás do dinossauro grande! Em teoria dá, se você for muito pequeno, mas o Rodrigo aparentemente não coube! Adeus, Rodrigo! Vamos lá, galera! Esse daqui é Angry Henry! Eu nunca joguei! Eu tenho que selecionar um nível! Davicóptero? O Davicóptero! O helicóptero chamado David! Vambora então! Que que acontece? Eu clico de um lado pra pular e eu clico do outro pra poder dar tiro! Ali tem seus inimigos! Exatamente! Eu sou o Henry e eu tô muito chateado com a vida! Exatamente! A fúria do Henry! Aí eu tô atirando! Essa sou eu de manhã sem tomar café da manhã! Morreu? Morta? Vamos lá! Geralmente eu não morro tão fácil! Não no café da manhã, né? Eu não tô muito simpático com isso daqui não, cara! Eu sei que a vida do helicóptero tá indo embora! O Davicóptero ali! Mas a gente vai tentar... Morre porcaria! O lance é que além de ter essas coisas que pulam em você, você tem que pular ainda pra não cair no precipício! Exatamente! O negócio é complexo! Matei o Davicóptero enquanto eu tava discutindo sobre como é difícil matar ele! Parabéns, Leon! E agora, Leon? Agora vem a Foca-Cóptero! É um outro helicóptero! Leão-Marinho-Cóptero! Ótimo! E eu posso selecionar uma arma! Laser! Não! Vão pegar o canhão de serra elétrica! Puts! O que vocês tão pensando? Que isso, Leon? Tem uma baleia! Aí esse canhão é diferente, ó! Esse canhão eu posso mirar onde eu quero e... O que que eu fiz? Eu não sei! Eu morri! Foi isso que eu fiz! Eu acho que eu não escolhi uma arma boa, Nilce! Não, parece que não! É, eu vou... Eu vou continuar! O que que acontece? A gente vai vir aqui de novo! E agora eu vou pegar arma laser! Eu não sei o que que tá acontecendo aqui! Acerta a mira pra ele! Eu tô tentando... Nilce! Ai, gente! Como é ruim! Você acha que é simples assim? Ô, não fala assim de mim não, moleque! Aí eu tô tentando atirar agora nessa porcaria desse leão-marinho! Cuidado com a baleia! Cuidado com a baleia! Tudo certo! Eu vou acertar os pulos agora! O problema é que os bichos chegam perto de mim! Eu não sei como é que eu mato! É muito difícil! Não, eu não quero um app de spa, tá? Não enche o saco! Caramba! Ele sabe que você tá jogando esse jogo! Um app de spa! Ô, você precisa de uma massagem! Nilce! Esse não é o propósito do jogo! O propósito do jogo é você conseguir fazer... Caramba! Como você dá aquelas piruetinhas? Eu não sei! Caramba! Eu não quero ir pro hotel! Caramba! Vamos pegar a arma que a gente conhece! A Uzi! A Uzi você aperta aqui! Ela sobe! Simples assim! A Uzi é a mais fácil de usar! Eu gosto muito da Uzi, cara! Ela fala Uzi! Exato! Abuse e Uzi! Não funcionou! Não! Problema é fácil! Porque o nível é difícil mesmo! Eu não quero ir pro hotel, caramba! Então é isso, galera! Esse foi mais um episódio de Jogos da Galera! Se você quiser que a gente continue essa série, tapa no dedão! É assim que você informa a gente se a gente deve continuar ou não! Largue o seu gostei aí embaixo! Faça isso porque é importante pra divulgação desse vídeo! Eu acho que eu vejo você na próxima! Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda! Não saia sem deixar o seu gostei! Tchau! Tchau!